Galera, hoje iremos fazer então um Copa Drift aqui, tá ligado? Porque esses dias, pra quem não me segue no Instagram, siga lá, tá? Arroba Microsoft. Eu fui num evento de Drift lá no Speedway, quero agradecer demais o pessoal do Drift SC e o pessoal da Speedway por ter deixado a gente como imprensa lá, foi maneirão pra caramba. Vai sair o vídeo pra vocês aí, mas tem reprise lá no Instagram. E hoje, por conta disso, vamos fazer aqui um Copa Drift. Como que vai funcionar o Copa Drift? Não sei. Vai funcionar nesta trajetória que a gente tem aqui. Eu já fiz um vídeo aqui, tá ligado? E esse vídeo, a gente tentou pegar muito as regras do Drift. E eu meio que me embacei nisso, porque você tá ligado? Meu negócio é track dele, é arrancadão. O que vai funcionar hoje aqui? Qual vai ser as regras? Vai ser as minhas regras. Vai consultar poucas ideias intimamente, rapaz. Vai meio que vai ser minhas regras, baseado no que eu assisti lá no Drift SC. E eu espero que vocês gostem, beleza? Como vai funcionar aqui? Vão ser duelos com a equipe, a galera aqui dos pró. Manda um salve aí, todo mundo aí. Oh, lasqueira. Ó, temos aqui o Seven, que é um novo recruta. Tá de R32, certo? Exatamente. R32. Temos o Furious, que tá de Toyota GT86. Temos aqui o Biel, que tá de 370Z. Temos um emocionado aqui. Ah, e voltou o Gui, que tá de R34. Tá tração traseira isso daí? Tá. Tá? Beleza. Temos aqui o Duke, que tá de Sylvia, certo? Isso, o Duke tá de Sylvia. Temos aqui o Hokka, que tá de 350Z. Temos aqui o Taiki, o Top Term. Nós apelidou ele de Top Term, tá ligado? Ai, que maldade, cara. Temos o Top Term, que tá aqui de Supreira, tá ligado? Temos o King, que tá com o Trueno. Ô, King, você acredita que eu vi um Trueno desse na minha vida pela primeira vez, real? Do mesmo jeito que tá o seu? Só que não. Ah, sim, é do anime lá dentro. Caceta de asa, mano. Não, eu vi o original, fiquei de cara. E eu de mustangueira, né? Porque você tá ligado que mustang é mustang, né? Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Ó, como que vai funcionar? Vão ser duelos, certo? No caso, o Biel e o Duke. Vão começar primeiro, já vão lá pra frente. Como vai funcionar? Vão ser critérios meus. Vai ser o cara que mais angula, o cara que prega na porta do outro. Na ida e na volta, eu vou decidir quem é que vai ganhar. Na minha, eu vou botar os mais experientes aqui. Vou botar o Hokage e ferrou, mano. E o Biel, vai. Vou botar o Hokage e o Biel pra decidirem aí o veredito, beleza? Apesar que vocês também não sabem muito de regra de Drift. Vamos lá, quem que vai começar o líder aí? É o Biel? É o Duke. Beleza. Primeiro rolê, então. Valendo a vaga nas quartas de final, beleza? Um, dois, três. Ó. Vamos lá. Tomara que eu siga as regras. Ele veio bem pra dentro ali, né? Vamos ver se ele abre a curva. Echê, ele tá mechadinho. Echê, não sei fazer Drift, hein? Ah, não sabe fazer Drift? Aí, então, vocês vão ver o vídeo cacetado, então, meu rapaziada. É, mano. Olha lá, ó. Biel já catou uma mureta. Mano, que Drift lindo. Olha pra você ver. Nossa. Eu tô vendo fumaça pra dedé. Fumaça tem. Biel ficou bem longe do Duke, mas tentou abrir um pouco mais as curvas. Pegou um guard-rei ali. Opa, que perdeu ali, rodou. Não, não, não. Não, não. O Fugiu chegou e entrou na janela e tá comentando coisa que não sabe. Vamos lá. Agora, pra subida, né? Vamos lá. Um, dois, três. Agora quem puxa é meu querido Biel. É, mano, o Silva não tem top pra chegar no 370Z, não? Tô doido. Rapaz, acho que é pesquinha atrás do volante. Ué, eu tô achando... Eu tô até que eu tô fazendo trigo. Caceta de asa, mano. Meu bagulho é corrida. Pera aí, pera aí. Rapaz, acho que é pé sim. Meu bagulho é corrida, amiga. O bagulho dele é corrida. Eu também sou corrida, mano. Também sou corrida. Mas nós temos que fazer. Nós temos que aprender de um tudo. Nós gostamos de carro. Tá legal. É super sátil, mano. Caceta, mano. Ô, só vi fumaça nisso aqui até agora. As fumaças falaram por mim, mano. Como... Eu vou botar o Biel e o Hokage de jurado. Vai lá. Biel. O Biel. Você acha que deu quem? O Biel. Ah, não. O Biel é jurado. Você acha que deu o Biel? Eu acho que deu o Biel também. Duque, fica pra trás, tá? Tem. Beleza. Vamos lá. Hokage e Furious Gaming. Eu vou liderar. Vai liderar. Hokage já toma. Eu vou liderar. Biel, você é jurado comigo, hein? Demorou? Vamos lá. Um, dois, três. Vai que vai, pai. Vamos embora. É, não adianta você ir de lado, Furious, e não acompanhar. Você tem que acompanhar o Hokage, mano. É, o meu carro não tá cruzado. Bixi, nossa, o Hokage... Hokage... Oh, Hokage, pra ver. Ah. Oh, Hokage tá abrindo. Tá abrindo a curva. Rapaz. Hokage parece que sabe o que tá fazendo. Olha. Olha. Eu acho que a coisa tá acontecendo. O Fugio ficou muito pra trás. É. O Fugio chegou, eu tô tentando entender aí do que que eu vou fazer. Agora o Fugio que vai. Se o Hokage colar na porta dele, já é campeão. Você tá ligado, né, Fugio? Eu já entendi agora. Vai. Um, dois, três. Vamos ver quem vai seguir. Vamos ver. Ó, Hokage, só o Hokage clonar ele. Vixi, já tomou-lhe um na porta já, pra ficar esperto, Fugio. Já tomou-lhe um na porta. E fumaçaiada pra caramba, graças a Deus. Ah, já, coração, você só vê aqui no canal Microsoft, o canal de entretenimento. Olha o automobilista. O que é isso? Caceta, mano. É fumaça demais. Eu tenho que diminuir a fumaça do Forro. Tá doido. E olha o que eu coloquei dois já com a Z, mano. É porque agora eu tô jogando no extremo, tá ligado? Ah, Deus do céu. Desculpa aí, tá ligado? Eu tiro a fumaça do meu jogo. Eu não vou ter que ficar com a fumaça. Nossa, tem fumaça demais. Vixi, eu fui... Ei, rodou. Rodou. Biel, tem alguma veredita? É o veredita, hein? O Nenê pode correr. É, o Otágue. Foi o Nenê. Foi o Nenê. Foi o Nenê. Foi o Nenê. Agora Gui e L King, vai. Gui e o Rei Leão. Gui e o Rei Leão. Gui e o Simba. Gui e o Rei Leão, é. Rei Leão, King, vai. Mustafa. Mustafá, como é que é o nome? Mustafá. Ô Simba, vamos. É o Gui e o Simba, vai. Preparados? Calma, eu não entendo com o TT3 emocionado. Emocionado. A gente tá preparado até demais. Rapaz, é precoce. Precoce. Ó, lembrando, gente, que isso aqui é tudo uma brincadeira, viu? Não fica zoando. É mentira. L King vs. Gui. 1, 2, 3. Haja, coração. Lá vai. Será que a gente vai ver um drift bonito agora? Não é possível, mano. Porque só vi coisa fria até agora. O carro bonito tem. Ó, ó. O Gui tá junto. O Gui tá junto do rolê. O Gui tá junto. Olha pra trás não, hein, King. Ó, carro bonito tem. Deu uma alinhada ali o King, hein. Deu uma alinhada o King. Mas já abriu a curva bem. Vixi, deu uma distanciada. Deu uma distanciada. Beleza. Beleza. Pode voltar. Pode voltar. Tá acirrado isso aí, hein, Biao, hein, Hokage. Tá acirrado, hein. Oi, que isso. Tá enrabanda, senhora, dessa? Porra. Chama nem pra sair, miado. Como assim? Na frente de todo mundo aí. Na frente de todo mundo aí, né? Pô, que isso. Ó, vamos lá. Um, dois, três. Vamos lá. Hokage, Biel. Ciente aí, porque eu sou meio torto pra essa porra. Bora. Olha o King que tá quase na porta do King, miado. Tá rolando muito bem o King. Tá, mano. Foi pro meio do mato ali, mas tá suave. Acontece. Nas melhores famílias. O King abriu bem. Outro lado, outro lado, outro lado. Caceta de asa, mano. Olha a fumaçaíada. Beleza. Rapaz. Hokage, seu veredito. King. E o King, porque ele não alinhou. Biel, seu veredito. King. King, então, tá classificado pra semifinal. Agora é eu e Seven. Bora. Quanto aí até três? Um, dois, três. Ah, caceta. Tem um no radio. Óbvio, foi bom. É. Bonito, hein? É, o Maicon tá doido. Ele vira pro óbvio se... Olha o Citroën ali, sei lá, não. O Maicon deu uma alinhada. O Seven deu uma alinhada também. Nooooh. Ih, o Seven roubou. Rodou? Rodou. Eu tentei angular o máximo que deu ali, viado. Foi de liquidação. Vai lá. Vai, Seven. Você lidera agora. Tá. Vamos, Citroën. Confirma aqui. Fonde aí, Jel? Dois, três. Eita. Eita. Já é, gente. Saiu por causa do nosso drift que acontece no outro. Eita. 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 Agora foi mesmo, hein? Foi rentinho, você viu? É isso. Ah, agora. Nossa, quase foi na pedra ali. Quase. E aí? E aí, Bel, qual que é o seu veredito? Cara, foi bem encerrado, mas como, né, descida, o SEB rodou, né, mas na subida desmonteve, mas acabou de ver. Foi o Michael, foi o Michael. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Então vamos lá, tudo na SEB final. Foi mal, SEB? Tamo junto, tentei, viu? Trabalhei forte ali, trabalhei forte ali ainda. Vambora. Vamos lá. Biel versus Hokage, é isso? Eita, nós. Como eu vi. Tem geral, Biel? Caceta. Agora eu quero ver, hein? Mano do céu. Vamos lá. Um, dois, três. Ou, vou botar quem aqui que eu vi? O King? King parece que conhece muito de Drift, né, King? Eu não sei nada. Sabe de nada? Rapaz, você fez até alguma coisa. Seven, quer participar comigo aqui de jurado? Pode ser. Então, beleza. Vamos lá. Vou botar o Seven e o Gui. Vai lá. Bebou ali, não pegou? Bebou. É, rapaz. Cirrado, hein? Tá cirrado. Não. E é 370 versus 350, hein? Ó. Tá bonito os dois. Isso é bonito. Vamos lá. Um, dois, três. Ai, já coração você só vê aqui no canal Microsoft, canal de entretenimento, de Drift. Ó. Agora tá de Drift também. Ó. Tá doido. Eu tô tentando tirar um take dos dois aqui, mas tá difícil. Microsoft é diversidade, pô. É, ué. Tem diversidade. Nossa. O cara que abriu de força é ela agora ali. O Biel bem mais fechado. Eu acho que agora eu tirei um take. E aí? Vai dar o quê? Pra mim, deu Biel. Procedo, Biel. E você, o Seven? Mano, pra mim, o Biel deu uma angulada legal ali. Ele abriu demais as curvas. Eu também percebi isso, Biel. Sim, ó. Ele abriu. Ele chegou bem perto do Guadalho. Tipo, aproximou demais. Ah, ah. Cara, pra mim, pra mim, deu o Fred, mano. Eu tô nessa mesma ideia, Tua. Eu tô nessa mesma ideia. Biel, foi para-a-paro, mas o Hokage abriu muito mais as curvas, mano. Tá ligado? Agora é eu e... E o King. King, quer descer? Ele dera o teu primeiro, porque o meu carpete tá aqui. Tá. Vai, mas é aí que tá. Se você ficar atrás, você... Entendeu? Tem certeza? Beleza. Então tá. Ok. Conta aí. Um, dois, três. Ai, a senhora. Aí, o Mario caiu atrás. Ixi, o Mario caiu uma alinhada. Deu uma alinhada, sem querer. Ah, velho. O carro não tá saindo de lado, viado. Eu cheguei a encostar bem. Tá errado isso aí. Ele alinhou o... O meu carro demorou a linha. Meu carro demorou a jogar de lado, viado. Oxe, eu dei mole aí. Dei mole, é um. Dei molão. Eu tenho que treinar mais, mano. O King alinhou também lá no começo. Você alinhou também? Perdão. Ele alinhou no finalzinho aqui. É, o King alinhou no finalzinho. Ah, então meio que tá empatado. Vamos lá. Cai pra dentro. Vai ser bem reguinho ali. Um, dois, três. Eita, o King tá alinhando. Tá alinhada, o Microsoft, a aproximação ali. Tudo na hora da figura burra. O King, espalha, espalha. O King, espalha, espalha. O King, espalha, espalha. Faz e dá uma porta daqui. Olha só a aproximação. O King vai ter vendedoridade. O King vai ter vendedoridade. O King tá corrigindo muito, King. É, corrigiu muito. É, não tem como. O Michael levou a Edo. Caceta, diabo, mano. Eu fiquei caladinho, mano. Eu fiquei caladinho nessa daqui. Cê tá doido. Agora é eu, Hokage? Não, mano. É a primeira vez que eu morro no final de um bagulho de drift. Papo 10. Agora é a repestagem, o Michael. O Top Term sobrou. O Top Term sobrou. E nove no comboio. Não, faz o seguinte. Deixa o Top Term pra próxima, viu, Top? Vamos pra final, que eu tô empolgado. Beleza. Rebem, rebem. Vambora. É... É liderar o Michael? Eu lidero a primeira. Eu lidero a primeira. Beleza? Meleza. Me treinou o Drone King. Preparados aí? Um, dois, três. Ai, jaceração. E aí, caceta. E aí, caceta. Foi mal, foi mal, foi mal. Eita. Eita, eita. Agora eu tenho que onar. Vamos lá, 1, 2, 3. Quem está louco? Vai cortar o que se faz o recado. Pega para o pé a curva. Caraca. Ah, foi mal. Eu roubei mesmo, tem muita força. Caceta, eu subi bonito isso daqui, hein, velho? Toma ali na porta para você ficar esperto. Rapaz, age a coração, hein. Eu voltaria no MT, hein, foi muito nivelado. O MT? É prédio. Bora, bora. Mano, porque eu sou muito bom no Ida, um foi muito bom na volta. É. Eu vou liderar agora. Tá. Tá, vamos lá. 1, 2, 3. Começa a fazer uma desculpa. Vamos embora. Fred Recarga na liderança. Microsoft tentando aproximação. Alinhou o Microsoft. Isso aí, eu ia ter que eu iria aproximar ele. Olha o que brilho que colado. Microsoft tenta aproximar. O Microsoft tenta aproximar a porta com o Fred. Ah! Fred, a porta pra ele. Caceta, mano. Agora o Mark lidera. Oi? Foi mal. Agora o Mark dá uma corrida. O Mark vai ficar com o... Bora. Eu alinhei duas vezes, diabos. Vamos lá. Valeu. Valeu. 1, 2, 3. Acho que não tem cachorro. Aí, cara. Já vai. Eu fazendo corretão. Matosócteos. Bocagem pintando no carro do Timacão. Os dois colados no curva. Cargindo nessa hora. Cargindo no lugar do Microsoft. O prédio pegando mais grande. Aproximando no Microsoft. O que você fez, Fred? O que você fez, Fred? Perdeu potência. E aí? Eu acho que foi em Fred. Mano, o Michael errou. Mas o Fred foi embora reto. Mas o Fred foi embora reto. Ali ele. Ali ele. Já na subida, o Fred fez a mesma coisa. E aí? O que eu sugeria? Eu sugeria mais um One more time. Pô, cara. De novo, cara. Eu lidero agora. Eu lidero. Se não for agora, a gente tira na moeda. Demorou. Vamos lá. Um, dois, três. Mais um One more time. Aqui é o Microsoft. Vamos embora. Um, dois, três. Mais um One more time. Aqui é o Microsoft. Vamos embora. Vamos embora. Nossa. Ia fazer bonitinho ali, hein? Eu fui muito perto. Ah! Ei! Toda puxada é assim. Na descida, o Fred ganha. Na subida, o Michael ganha. É sempre assim. Não, mas dessa vez o Michael foi melhor no descido. Um, dois, três. en למ� apri続ando, porque ela está muito legal. Bon para mim. Ah, né? Um, dois, três. Principal que ele é um dos dos dos... Nossa saia aqui. wenn em. Ah, acompanhar uma knifada. Claro, hein? ін herrinha. O Fred mantendo uma ótima linha Essa aqui Deu o Hokage Eu fiquei muito nervoso Mas é isso Hokage campeão Do primeiro Copa Drift de 2024 Tamo junto 3 DMT Deu bom Trabalhei em cima Tentei trabalhar em cima do máximo que eu podia É nóis rapaziada Fiquem com Deus Primeira vez campeão em 2024 Tá com um borrachão É ué Tinha que fazer um Drift Volta Tamo junto rapaziada